Hoje eu vou ensinar a fazer esse quadrinho aqui decorativo. Como vocês podem ver tem os dados do Davi, o meu filho. O nome, a alta de nascimento, o peso, os centímetros e o horário que ele nasceu. Esse quadrinho eu vou colocar aqui no meu cantinho. Eu não sei se eu vou furar a parede ou se eu vou colocar ele aqui em cima. Eu sou daquelas pessoas, gente, que tem dó de furar a parede. Eu sei que vai fazer parte aqui do cantinho aqui na decoração, né? Então, gente, esse quadrinho aqui você pode fazer, por exemplo, de dia das mães. É uma boa ideia. Você pode, tipo, colocar a data de algo especial na vida da sua mãe, assim, descrever o momento, alguma coisa assim, sabe? Você pode colocar a data do seu casamento, um dia especial, assim, pra você, algo que marcou na sua vida. Então, você pode fazer desse mesmo jeitinho aqui e usar a decoração, que é assim, gente, convenhamos que momentos bons, momentos felizes é uma coisa que merece ser lembrada todos os dias. Então, eu usei um quadro desse daqui, aqui, que é a medida dele, que é 20 por 30. Ele foi 12,59 e eu achei muito bonito, eu dei dois. Depois eu vou fazer, vou passar você mesmo com esse quadrinho aqui. Então, gente, como vocês podem ver, é uma coisa que fica barata e que vai dar um charme a mais aqui no meu cantinho, na decoração do meu cantinho. Pra fazer é muito simples, eu já deixei, eu gravei um vídeo aí, eu fazendo, eu usei o Word, e escrevi lá apenas os dados do meu filho, né? Fui escrevendo os dados. E como vocês podem ver, colocando as letrinhas coloridas, né? Eu coloquei essas coisas aqui porque eu achei que ia ficar bonitinho e eu gostei. Então, você pode usar a sua criatividade e fazer da maneira assim que você vai gostar. E essa é a moldura aqui que eu vou usar. E essa folha aqui que eu vou colocar aqui na moldura. Como essa moldura aqui é 20 por 30, a chamex, né? A chamex A4, ela é meio grande nas bordas aqui, ó. Portanto, eu dobrei, mas você pode dobrar, você pode cortar. Eu dobrei e vou colocar aqui dentro. Então, vamos lá. Vou abrir a moldura. Como tem uns ganchinhos aqui, a gente tem que tomar cuidado pra não colocar a folha de cabeça pra baixo. Tá? A parte de fora. E agora é só cobrar esses ganchinhos aqui. Ficou assim o nosso padrinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal pra receber novos vídeos. Não deixem de comentar aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem. Milhões de beijos e até o próximo vídeo.